Jogos de PS3, PS4 e Xbox One em mídia digital é na nova era games. Acesse o site, o link tá na descrição. Fala galera da internet, eu sou o Rick e bem-vindos a mais um Gameplay. Estamos aqui de volta com Mario Kart. Super Mario Kart. Eu tô ansioso, porque eu quero ver como é que é a Special. Eu quero ver como é que é, porque eu nunca joguei a Special Cup. Então vamos lá agora, né? Eu já prevejo que vai ser difícil para a Carolia. Mas, né, vamos pelo menos ter essa sensação maravilhosa de alguém que nunca jogou esse Bragknight. Eu tô mais ansioso pela Rainbow Road mesmo. Eu sei que não é aquele primor de Rainbow Road. Porque em todo Mario Kart... Ai, caraca. Mario Kart tem. Rambo Road. Virou tradição. E tipo, eu vi a remasterizada do NES. Né, é... Do Super NES no... No, 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 no. Qual o nome? Qual o nome? Vamos lá, pensa aqui, Ricardo. Rapidinho. É o nome... No Mario Kart 8. No Mario Kart 8 tem a remasterizada de Super NES. Que linda, cara. Tá linda demais. E aí eu tô todo... Eu tô em sétimo lugar. Eu tô todo ansioso pra jogar ela. Né, né? Aquela coisa, mas é... Então vamos ter respeito no mínimo. Sétimo lugar. Ah, essa fase da pontinha. A pontinha me lascou, viu? A pontinha me lascou. Eu tô sentindo que eu não vou passar nem... Putz, a lá miséria. Ah, o especial é muito curto. Não sei só se eu só acho isso, mas... O especial é muito curto, mano. Que isso? Olha isso também. O que eu fiz aqui? Jumento. Ah, não vou conseguir não. Oitavo, cara. Oitavo logo, logo, logo de primeira, assim. Né, essa pista... Essa pista é dificinha pra... 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 Pegar atalho, viu? Vamos ser bem... Vamos ser honestos. Com água no meio também é sacana demais. Sua habilidade é perdida. Eita. Aí derrapa e vem um... 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 Paraê... Pá... Bicha, não. Consegui. Não consegui. Consegui, não. Consegui, não. Consegui até rota. Poxa. Acho que vai... Eu vou penar um pouquinho pra chegar na Rainbow Hood, hein? Só... Só achando. Na Rainbow Hood. Ai, meu Deus. Não consigo nem bicar em primeiro, tá ligado? Tem como... Tem... Uh! Tem como você ir... Ahn... Como posso dizer? Não, cara. Eu parei. Não era pra derrapar, não. Tem como você... Nossa, eu tô em oitava, sim. Assim, na minha cara. Eu nem tô percebendo que eu to em oitava. Tem como você passar no mato aqui, né? É uma reta. O mato. Tá vendo aqui, ó? Uma reta. Então, se você tiver com o... Pregnite... Do... Especial... Você consegue passar. Especial, não. A... A... O cogumelo, né? Que é o Turbicho. Ai, meu Deus. Oitavo lugar. Ainda bem que a gente não vai jogar... É isso daqui, lá, né? Porque senão eu tava ferrado demais. Se fosse essa copa... Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu, Berg. A pessoa tem que ser muito... Ha, ha. Ah, na, na, na. Ah, 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 ah. Tem que ser muito vício a pessoa. Lap 4. Esperança nenhuma de passar, tá ligado? Sai. Não. Ficar na minha frente você não vai. Uh. Zerruela. Zerruela. Não. Ó, chegaram em primeiro. Caraca. Eu nunca achei que eu ia ser o último da galera. Eu nunca achei. Minha hora chegou. Ah, não. Kit, kit. Ah, que vergonha. Que coisa vergonhosa. Acho que esse vídeo aqui... Provavelmente eu vou continuar outro dia. Porque, né? Deve ser bem... É... Enfim. Eu preciso pegar as técnicas. É isso aí. Para o oitavo. Maravilha, hein? Maravilha essa vida, né, gente? Como? Bom. Funcionou. Era isso que tinha que fazer. Jogar assim pra frente. Agora só falta eu acertar nas pessoas, né? O que mais legal é que ele dá drift no ar. Se você só tá passando por um lugar... Onde... Sorrateiramente você dá o... O... O deslize. Ó, ó. Caraca, mano. Para de deslizar, velho. Ô, mano. Me escuta aí. Caraca. Caraca. Sério. Eu não tô conseguindo passar o último. Que é o Luigi. De oitavo você vai ficar. Fica em oitavo aí, Zé Ruela. Oh, não. Caraca. Que derrapagem é essa? Que derrapagem é essa? É assim que eu tenho que ir? É isso? Cara, eu pulei. Pula também. Obrigado. Sai, Luigi. Como é que... Como é que os caras, eles conseguem passar? Tô me perguntando isso. Como é que eles conseguem passar assim? Tão tranquilão, hein? Eu sei. É PCPU e tudo mais. Mas tem... Tem uma maneira. Tem uma maneirinha. Olha isso, cara. Ele tá aqui... Ele tá aqui... Fritando do meu lado, cara. Mais um. Mais um que eu perco. É a última. Então, vamos lá. É a última. Eu não sei como faz. Mas eu vou tentar muito. É a primeira fase, cara. Olha que vergonha. Vergonha. É a primeira fase, mano. O problema é que eu sou jogado muito facilmente pra dentro. Ah, agora aqui. Olha, é Luigi. 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 Sacana, Luigi. Luigi zoeiro. Mas também eu sou idiota também. Sou um imbecil também. Porque, meu... Não, não, não. Eu vou passar. Eu vou conseguir. Agora vai. Agora vai. É, agora vai. Olha aí, olha aí. Eu não consigo dar drift, mano. Tá me dando até... Eu tô com pena de mim. De permanecer nessa corrida. Porque eu sei que eu não vou ganhar. Eu tenho que treinar o drift agora. Vamos ver se consigo aqui. Solta. Ok. Foi. Solta. Ok. Foi. Solta. Ok. Foi. Beleza. Solta. Foi. 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 Ok. Beleza. Vai pra frente. Solta. Ok. Foi. Vou soltar o acelerador. Não tá certo também. Solta. Ok. Foi. Derrapa. Solta. Ok. Foi. Não. Tá certo. Tá certo. Tá certinho. Quatro. Solta. Ok. Foi. Beleza. Drift. Drift. Opa. Hum. Foi. Foi. Então tá indo bem. Solta. Não. Foi muito rápido. Não dá pra dar drift. Pulei. Pulei. Derrapa. Solta. Maldito. Na minha cara. Não. Na minha cara. Não. Ok. Pro lado. Ok. Pro outro. Solta. Foi. Beleza. Chegando perto de alguém ali. Acho que é o... O id. Safado. Não. Acho que não é assim ainda. Porque eu não consegui nem chegar perto do id. Né. Então não é essa técnica. Ah. A vergonha. A vergonha. A vergonha que está na minha face. A vergonha que está estampada no meu semblante. De gamer fracassado. Que não consegue passar sem cilindradas da Special Cup. Eu não sei. Eu vou para o próximo vídeo. Eu vou dar uma treinada. Antes de começar. De gravar. E vamos ver se na próxima vai. Muito obrigado a vocês que assistiram. Um abraço. Até mais. Fui. Fui. E aí E aí E aí Obrigado.